Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal para estar dando um clique nesse link onde eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, material interessante para estar estudando por exame de suficiência de técnico e bacharel e estar estudando bem na carreira, do jeitinho que a gente quer. Hoje, vamos estar resolvendo mais uma questão de exame de suficiência. Vamos estar estudando a questão número 9, que é lá na primeira prova do ano de 2011. O assunto é contabilidade geral, prova de técnico. Então, vamos estar resolvendo ela juntos. Em relação às reservas, assinale a opção incorreta. Em relação às reservas, assinale a opção incorreta. Então, ele está procurando aqui a errada. Vamos estar identificando ela, então. Na letra A. A Assembleia Geral poderá destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor pode ser estimado. Bom, aqui a alternativa A está totalmente correta. Então, ele faz a afirmação certinho. Até porque seria desejável mesmo estar constituindo reservas. Tem que estar fazendo reservas para poder compensar no exercício futuro. Vamos supor que você tenha lá um prejuízo, alguma coisa. Então, você está preparado já, uma perda provável. Você já está preparado para estar absorvendo essa perda e estar dando continuidade aí na... Enfim, nas atividades da empresa, né? Então, a Assembleia Geral poderá deixar na parte do lucro líquido, sim, a formação de reserva, né? Então, isso aqui está totalmente correto. Aliás, ela deve fazer isso, né? Na letra B. Vamos analisar aqui. A letra A está certa, né? Se a letra A está certa, então, não é essa que vamos marcar. Porque a gente está procurando uma alternativa incorreta. Precisa muito atenção nesse detalhe do exame de suficiência, né? Porque, às vezes, você... Naquela correria ali, a mente já cansada, você não percebe o incorreto, né? Você acaba vendo a afirmativa A, vê que ela está correta e já marca ela. Então, aí você erra ela, né? Porque ele não está procurando a certa, está procurando a errada. Vamos ver a letra B de bola agora. No lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social. Afirmativa aí também totalmente correta. Por forças da lei, a gente tem que estar fazendo a reserva legal. O próprio nome já diz legal, né? Vem da legalidade, enfim. É a lei que força as empresas a estar fazendo a reserva legal. Então, todo ano vai ser aplicado 5% na reserva legal e até chegar aos 20%. A partir do momento que chegou a 20% do capital social, você não precisa fazer mais nada. Não precisa mais constituir reserva. Então, no primeiro ano a empresa vai constituir 5%, no outro ano mais 5%, vai dar 10%, aí depois mais 5%, mais 5%. No final, 4 anos aí, né? Se tiver lucro constante, chegou a 20%, para. Aí não precisa mais fazer reserva legal. Ela pode sim fazer outros tipos de reserva, mas a reserva legal, ela para nos 20% ali. Então, está correta a alternativa B. Vamos passar para a C agora. Doações ou subvenções, para quem não sabe o que é subvenção, subvenção é uma ajuda, né? Subvenção é uma ajuda. Então, continuando aqui. Doações ou subvenções governamentais computados, né? No resultado do período, poderão ter seu valor registrado em reserva de incentivos fiscais, excluídos da base de cálculo de dividendo obrigatório. Certinho, né? É o tratamento aí que se dá para doações ou subvenções governamentais, ajudas do governo. Ele recebe realmente esse tratamento aqui, você registra ele da maneira que está escrito aqui, né? Então, está totalmente correto. Para quem quer saber um pouquinho mais desse tema, eu vou encurtar o vídeo, não vou ficar explicando muito. Mas se você tiver curiosidade, para saber um pouquinho mais sobre subvenções ou doações governamentais, recomendo ele estar lendo o CPC 07. É muito fácil, é gratuito. Você pode estar entrando aí no site do cpc.org.br e procurar ali o pronunciamento contábil 7, né? CPC 07. Aí ele fala totalmente aqui sobre situações ou subvenções governamentais, material totalmente gratuito. É muito fácil, né? Você entra aqui no Google, digita aí cpc07, você vai estar encontrando aqui o site do cpc.org.br. É totalmente gratuito. Você clica aqui em pronunciamento, né? Pronunciamento. Vai baixar um PDF ou um arquivo do Word. E aí você pode estar lendo aí no CPC, ele fala tudo aqui, né? Sobre doações ou subvenções governamentais. Fala definição, né? Enfim, fala tudo aqui, né? A divulgação, exposições transitórias, a divulgação de outro pronunciamento. Tem tudo aqui para você estar estudando aí sobre doações ou subvenções governamentais. E aqui dentro está a definição do exercício também, né? Do que caiu na prova de exame de suficiência. Mas a letra C, ela está correta. Então só sobrou a letra D, é incorreta. Mas por que a letra D está errada? Vamos verificar aqui. Reserva de capital destinam-se à incorporação ao capital social e não podem ser usadas para pagamento de dividendos e ações preferenciais, resgate, reembolso ou compra de ações. Essa questão aqui está errada porque ele fala que as reservas, elas não podem ser usadas para pagamento de dividendos, ações preferenciais, resgate, reembolso, enfim, compra de ações. Isso aqui é uma mentira, né? As reservas, elas podem ser utilizadas, sim, para estar aí distribuindo dividendos. Parte das reservas pode ser feita aí para isso. Então a letra D está equivocada aí, né? Reserva de capital, ele fala que não se destina a incorporação de capital e não podem ser usadas para pagamento de dividendos. Então isso não podem, já mata a questão. Está errada. Sendo assim, portanto, o gabarito da letra D de dado. A nossa resposta correta, né? Vai ser a D, porque ela está errada. Justamente porque estava se procurando a errada. Isso aí está caindo direto nas ambas de suficiência, as vezes pede a errada, as vezes pede a certo, tem que dar atento aí sempre. Quem ainda facilitar é colocar ele negrito. Se ficou alguma dúvida, peço que envie um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Eu aconselho você a estar estudando um pouco sobre reserva legal, apesar que aqui na letra B ele fala bem resumido, né? O que é reserva legal, exatamente esse é o conceito. Doações ou subvenções governamentais pode ser ali no CPC 07, que eu estou estudando. E aqui na letra A, por exemplo, ele fala de Assembleia Geral, poderá destinar a parte do lucro líquido da formação reserva com finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição do lucro decorrente e perda de jogada provável, cujo valor pode ser estimado. Está bem tranquilo aqui a definição também. Enfim, se quiser alguma dúvida aí, manda um e-mail ou peço também que vocês se inscrevam aqui nesse link para estar tendo aí material totalmente gratuito, para ter certeza que não precisamos de suficiência. Seria muito agradável você estar se inscrevendo, estar divulgando conhecimento para frente também para os amigos. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu!